Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o Game Stick, controle Game Pad. Esse aqui é um videogame, tá? Tecnicamente ele é um Game Stick, né? Eu ganhei ele de presente da Beats, né? Eu vou deixar o site da Beats na descrição desse vídeo, tá? E vamos fazer um review sobre ele. Eu vou mostrar aqui vários pontos, tanto positivo como negativo, tá? Então, confia, emoções fortes podemos sentir, tá? E vamos abrir aqui, vamos mostrar o que que tem, tá? A Beats, ela vende vários Ever Drives, né? Inclusive já fiz propaganda dela aqui no canal aqui, né? Ela vende vários Ever Drives, tanto de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, né? E eles têm outros videogames também, outros controles. Então dá uma passadinha no site da Beats Retro, tá? O endereço eletrônico tá na descrição. A gente vai abrir aqui, ó. Logo de cara já tem o Game Stick, tá? Então, a gente vai colocar de lado. O que que vem dentro dessa caixa? Bom, aqui vem aqui um cabo HDMI, HDMI, que diga-se de passagem, esse aqui é muito pequeno, por sinal, mas eu vou mostrar ele certinho. Eu vou tirar aqui, ó. Aqui vem um cabo USB. Ah, eu não sei qual que é o tamanho desse aqui, mano. Mas é um cabo em USB, tranquilo, tá? A gente vem aqui um controle, tá? Um controle de Playstation 2, sem fio, né? Você tem um liga e desliga aqui embaixo. Tranquilidade. Vamos colocar aqui um pouquinho mais pro lado. Pô, meu rabo caiu em cima da mesa, confia. E aí, ó. Temos mais um controle aqui também, tá? Padrão de controle piratinha, né? Sem fio. É um dos mais populares que o pessoal vende na praça. Eles vêm sem pilha, tá? Mas ele tem suporte pra pilha, né? O que mais? E aí temos o manual, né? O manual, só os idiotas leem o manual, tá? Inclusive, o manual é grande, hein, mano? O manual é pra você usar o controle, pra você parear, tudo certinho. Eu vou arrumar agora ele todo em cima da mesa. Então, vamos lá. Tá desse jeito porque tem qualidade O novo Gamestick da Beatriz Você não passa a vontade O colecionador com review de qualidade Vem mostrando o mais raro Já deu até vontade De comprar um Gamestick e aproveita a oportunidade It's Is O link está na descrição Aproveita aí, irmão E já deixa o like pra fortalecer E não esquecer de comentar Gamestick Beat Spies no comentário E aqui, gente, como vocês podem ver Eu organizei tudo em cima da mesa, tá? Eu vou tirar aqui o Gamestick Só pra vocês darem uma olhada Ele é bem simplesinho, tá? Vamos tirar aqui, ó Quando você puxa ele, tem o receptor dele ali embaixo, tá? Então é muito importante não perder esse receptor E esse receptor eu acho que só é de um controle, hein? Acho que tá faltando outro receptor É, acho que tá faltando outro Certeza que tá faltando Mas enfim O Gamestick, ele vem aqui com essa marca Ele vem marcando 4K aqui Tudo certinho, né? 3D Game 4K Aqui da marca Ampon Acho que é assim que se pronuncia Sei lá E aqui ele tem uma entrada aqui Pra você carregar ele Tá? Então você Eu acredito eu Que você vai colocar essa parte aqui nele E vai ligar isso aqui numa porta USB Da sua televisão Do seu computador Onde você for jogar Pra alimentar ele Aqui ele tem um cartão de memória Vamos ver aqui se sai esse cartão de memória Deixa eu apertar ele aqui Deixa eu ver se sai Ixi, acho que não sai não, hein, mano Eu acho que eu não vou conseguir tirar não, hein Aqui, ó Consegui tirar Vamos ver Aqui tem um cartão de memória De quantos gigas? De 64 gigas Eu não sei se é que vocês estão conseguindo ver certinho Tá? Mas tem um cartão de 64 gigas Deixa eu ver agora se eu tô colocando Do lado errado Do lado certo Do lado contrário Beleza Bom, 64 gigas Quer dizer que tem muita coisa Que dá pra explorar aqui, mano Ô, rapaz O cartão não entra Depois eu coloco ele Vou tirar aqui, ó Essa daqui é uma parte HDMI, tá? Que você vai colocar ali Atrás da televisão, tá? Tudo bonitinho É... Eu acho que é isso mesmo, né? Coloca atrás da televisão É É isso mesmo? Acho que é assim, ó Coloca esse adaptador aqui E coloca Atrás da televisão Por quê? Porque aí a televisão Fica pendurada lá atrás da televisão Vai ficar assim Né? É um negócio assim Bem... Pra quem não quer ocupar espaço Pra quem não quer Um monte de filme Um monte de gambiarreira Eu acho que nem precisa Esse adaptador Se é só a televisão Um pouquinho distante da parede Você espeta lá atrás da TV Lá E sucesso, né? Então A gente apresentou aqui Né? O Game Stick Eu só achei que tá faltando aqui Deixa eu ver Eu acho que tá faltando Um... Tá faltando um... Um receptor de controle Mas tudo bem Primeiro vamos testar com o controle Depois a gente dá um jeito No receptor Ah, só pra lembrar Tem o berço dele aqui também É um berço bem simples Alô, TechDoy Esse aqui, ó Verdadeiro, tá? Também só cabe um sensor aqui Então acho que não tá faltando não Acho que é normal Vim assim Apenas um sensor Né? Então Agora A gente vai fazer o teste Vamos ligar ele Ó, eu queria agradecer imensamente A todos os membros Nível 1 Nível 2 E nível 3 Aqui do canal do colecionador Que a gente tá crescendo Se você quer ver mais conteúdo de qualidade Quer apoiar o meu trabalho Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix do Colecionador Claro É só se você quiser E qualquer valor Ajuda demais E fortalece o rolê Combinado? Rapaziada Assim que eu ligo o videogame Ele vem pra essa tela, tá? E aí demora-se um pouco Pra ele pular pra outra tela Já nessa outra tela aqui É a segunda parte do carregamento Então ele dá a primeira tela Escrito 4K Depois tela preta Depois essa tela aqui Como eu já tinha falado Já se foram quase 2 minutos da sua vida Pois É... Aparece uma tela preta E agora vem essa apresentação Que é diferenciada no rolê Onde mostra uma animação bem legal Dos personagens de Street Fighter É... Lutando, se apresentando Tá? Essa gameplay Dá pra você cortar ela, tá? E em alguns momentos Que você aperta o botão Não dá pra cortar Ela trava sim Normalmente Eu não sei o porquê Mas ela trava E agora vai entrar na tela Na tela de carregadores De emuladores E ao longo desse... Desse vídeo aqui Eu vou mostrar alguns sistemas, né? Inclusive os mais pesados Né? Porque é o que a galera já sabe Né? É o que a galera quer saber Se roda, se não roda Tal Porque pra rodar Mega Drive Nintendinho Super Nintendo Eu acredito Que até uma caixa de fósforo Consegue fazer isso Né? Agora Pra rodar outros videogames Como PSP Nintendo DS Dreamcast Sega Naomi Entre tantos outros Eu acho que Exige sim um pouquinho mais O videogame ligou Assim que ele liga Ele cai nessa tela, tá? Então temos... Eu acho que... Eu não sei se ele cai nessa tela Ou é nessa tela Que eu estava... No último que eu estava testando PSP, tá? Então a gente liga o controle aqui Tá? O controle aqui é um sistema Emulek, tá? Então a gente vem aqui, ó Playstation Playstation 1 PSP Sega Naomi Nintendo DS Nintendo 64 Playstation 1 Né? O clássicos de arcades Né? Temos ali como vocês podem ver 1781 jogos Né? Super Nintendo 6424 jogos Eu acho que deve ter muita hack Aí dentro dessa biblioteca Game Boy Advance 1024 jogos Mega Drive 3.800 É certeza que tem muita hack Ou tem bastante jogo repetido Tá? É... Nintendinho, tá? É... Game Boy Color Neo Geo Pocket Color Sega Game Gear Disk System Sega 32X Master System MSX2, tá? Geralmente tem alguns que vem MSX1 e 2, né? É... Linux É... Capcom CPS1 CPS2 CPS3 MSX, né? Famicom Computer Game Boy Game Boy Color Hacks E aqui o ideal é falar que tem uma pasta só de hacks Né? Diferencial, né? E o Game Boy normal Que tem uma pasta só de hacks dele Né? O Super Famicom Virtual Boy Neo Geo Neo Geo Pocket Sega Genesis Mega Drive CG1000 E todos os games E aqui a parte de games favoritos, tá? Eu vou testar aqui primeiramente É... Um jogo que... Eu acho que meio que ele foge um pouquinho da curva Você vai apertar o botão X Né? E eu vou testar aqui Eu não sabia que tinha Né? Você vai colocar pra baixo, tá? Ou você aperta o botão 1 e 2 aqui do rolê Né? Do controle E eu vou falar 1 e 2 Porque quando você compra ele É... Vem com controle Vem com os botões 1 e 2 E o nome do jogo é Soul Calibur Vamos ver se tem Soul Calibur aqui no rolê Deixa eu ver Soul... Aqui ó Temos Soul Calibur Vamos ver quanto tempo ele demora Né? Pra carregar Né? E se o jogo roda perfeitamente Se ele engasga Né? Aproveitando Ó... Já se inscreve no canal Deixa seu like Porque isso me ajuda demais Combinado? Dá essa força pra nós Porque o canal do colecionador Tá voando, tá? A gente vai apertar aqui o botão X Aqui mais uma vez Né? No caso aqui É o botão A Do controle É... Bandai não Vamos testar aqui E fazer uma gameplay Gente Eu vou me aprofundar Um pouquinho mais É... Sobre a biblioteca Desses consoles Desse videogame Desse game stick Nas lives Do colecionador Então já segue nós Se inscreve Né? Se aplica Pai Se aplica no nosso canal Tá? A gente vai entrar aqui Em new game Tá? É... Pode apertar start Pra avançar Pode colocar na primeira Aqui Já vai dar um save Aqui Apertou o B Voltou Vamos ver se vai Da hora Vamos colocar aqui Né? E de cara Já vou pegar logo quem? Kratos Meu homem pai Caramba Vamos colocar ele aqui Vamos ver Eu não tô ouvindo o áudio aqui Ah aqui Agora sim Vamos apertar aqui Da hora Você pode ver Que ele dá uma engasgada Mas ainda roda-se o jogo Tá? As vozes Tá legal O gráfico Tá lindo demais O gráfico Olha que da hora Boa Esse aqui Nós vamos trazer em live No canal do colecionador Hein, mano? Boa Então, ó PSP Tá rodando lindo E olha que eu peguei O jogo Soul Calibur Por quê? Porque ele é 3D Puro Ele é um jogo Que ele tem Belíssimos gráficos Em todas as versões Desde a Da primeira Lá no Dreamcast Né? Você vê que tem um Um rolê Diferenciado Então PSP Foi de boa Apertou Start Duas vezes Tá? Start Select Né? Aqui tem o Save State O Save fica Tá? E a gente dá Exit O Save O Save também funciona Porque eu tava jogando E deixei salvo Então agora eu tô descobrindo Em primeira mão também Que o Save funciona Então PSP Funcionou A gente vai colocar um jogo De Sega Naomi Projeto e Justice Que é um jogo Da Capcom Também Sega Naomi Ele tem grandes títulos Que veio do Dreamcast Então a gente clica Aqui Apertou o A Vamos ver Quanto tempo Demora pra carregar Tá? É Uma outra coisa também Que a gente tem que ressaltar É que Ele é um Esse Game Stick É um videogame Já de baixo custo Então muitas das vezes Você não quer ocupar Muito espaço E você quer ter um Negocinho ali Mais prático Mais rápido Com controle de Playstation 2 Assim no padrão Sem fio Que ainda utiliza a pilha Eu tenho uma raiva Uma bronca tão grande de pilha Tá? E Sega Naomi É um videogame pesado Tá? É uma placa pesada E a gente vai ver O desempenho dela Galera Tá curtindo o canal? Se inscreve Deixa seu like Tá? Clica nos cards aí Do canal Pra você não perder Os últimos vídeos Porque a gente Tá voando aí O colecionador My Destiny Pai Confia mano Eles estão emocionados Então a gente clica aqui Apertou aqui Vamos entrar aqui Jogo rápido Modo free Só pra clicar aqui Jogo rápido Vamos ver Clicou aqui Aparentemente O jogo tá legal Esse jogo Travadinha Engasgando O jogo Por mais que ele engasgue Ele ainda roda 100% Ele não é Mas tipo Ele tá muito bom Com uma reprodução Muito boa Então a gente vê aqui Vamos ver Mais uma vez Caramba A mina já chegou Batendo Caramba Pode jogar O jogo é seu Vamos ver Qual que sai Especialzinho Especialzinho novamente Na boca Olha Deu uma esquiva ali Jogo 3D Funcionando perfeitamente Tá Então Aparentemente Até trava Em alguns momentos Mas O jogo Ele ainda Tem uma Como é que fala Ele ainda Receba Ó O jogo Ele Oxi 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 Ela deu uma tourada Nela ali Põe tourada No comentário Pai Receba Bom Então vamos lá A gente sai do jogo Start Select Tá A gente vem aqui Na última opção Confirma Pra sair Agora Eu vou colocar aqui Vou Apresentar pra vocês Um ponto negativo Do videogame Tá E esse ponto negativo É muito importante Que você saiba dele Porque na hora De você comprar Você pode se frustrar E eu não tô aqui Pra falar que o produto É bom Ou que o produto É ruim Né Eu tô aqui Pra apresentar ele E claro Também tem que ser Bem honesto Né No que eu falo Porque É Esse ponto negativo Ele Alguns jogos Eu vou colocar aqui O Bomberman Story Do DS Tá É um jogo também 3D Tá E Esse ponto negativo Ele consiste Em você Não poder É Sair Do Do jogo Então Tipo assim Os outros dois jogos Como vocês viram Eu Saí Do Apertando Start Select E eu voltei pro menu Já Esse Esse jogo De DS Ele é diferente Eu tenho que Desligar O aparelho Eu tenho que ir lá Puxar o cabinho Conectado E conectar ele Novamente Né Então Não consigo sair É E voltar pro menu Principal É Simplesmente apertando Start Select É um ponto negativo Tá Mas sim Você vai ter que levantar Do sofá E ir lá Atrás da televisão Lá E desligar E ligar o rolê E é sucesso Agora ele tem um outro ponto positivo aqui Que eu particularmente Eu já curti Por quê? Deixa eu colocar aqui pra vocês Aqui ó É Hard Cadê os Os malucos Aqui Boa Você aperta aqui Jogar no hard Ele tem 20 telas Né Esse Bomberman Então tipo É um negócio assim De doido Ó Tá vendo São 20 telas Pra você escolher Ainda dá pra você escolher No modo roleta Então deixa na primeira Mesmo Dá ok É só pra nível De demonstração Tá A gente vem apertando Aqui confirmar É Tipo Cara Você quer jogar um DS Numa televisão Gigantesca É da hora Tá Eu vou só pausar Aqui Deixa eu ver se eu consigo Pausar Ó É Eu sou o Bomberman Em branco Tá E aqui é o seguinte É Quando você vai jogar DS Ele vai ficar com duas telas É A tela de baixo É a tela da direita Então Quem tem Nintendo DS Tá entendendo perfeitamente O que eu tô falando Você vai ter uma tela aqui Que Que Daqui a pouco Eu vou pegar o chuta bomba Aqui Viu E aí você tem que tomar Muito cuidado Com isso Porque você sai aqui Ó Sai Sai lá em cima Agora eu tô na direita Então Esse é o ponto negativo Se eu tentar sair Eu não consigo Se eu apertar Start Select Eu não vou conseguir Eu só vou simplesmente Conseguir Retornar ao menu Do jogo Tá Então Eu vou desligar O videogame E vou ligar ele novamente Olha Agora De todos os videogames Que eu mostrei Até agora Eu vou mostrar O mais clássico De todos Você sabe qual que é Né Que não é Nada mais Nada menos Que o poderoso Playstation 1 Eu separei um jogo aqui Que é o Street Fighter X Plus Alpha Eu tô sentindo que o jogo Ele está sem música Tá O jogo Ele está sem música Agora Tem dois problemas A gente não sabe Se o processador Não está conseguindo Reproduzir a música Ou se o jogo Ele está Com aquelas mídias É Comprimida E não consegue E aquelas mídias lá Que 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 os caras fazem De Playstation 1 E fica sem áudio Só que assim Cara O jogo Ele está fluindo bem Vamos ver se a gente consegue Dar um especial aqui Vamos ver Especialzinho Segurando para trás Ó Você vê que até o brilho Da tela Está sensacional Você viu que nós Emendamos um combi ali Deu um slowdown Tá Mas o jogo Tecnicamente Funcionou perfeitamente Eu acho que deve ser A mídia Tá Que Não rodou perfeitamente Acho que tem mídias De Playstation 1 Que não sai áudio Então Né Não sei A gente vai fazer mais testes Disso Em live ao vivo O Playstation 1 Ele consegue sair aqui Ó Deixa eu ver Vamos ver se ele sai Ó Ele não sai Deixa eu ver Não está indo Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Está funcionando Agora sim Agora ele foi Ele não tinha conectado O Playstation 1 Ele consegue sair E voltar ao menu Galera Agora eu vou mostrar Para vocês Três curiosidades Né Eu acredito Que seja a mais importante Desse vídeo Que vai fazer você decidir Se vale a pena Comprar um game stick Sim ou com certeza Tá A primeira delas É uma correção Aquele único adaptador De controle Que veio na caixa Ele funciona Simultaneamente Os dois controles Eu não tive a oportunidade De colocar um adaptador Multiplayer Multitap USB Para testar vários Controles Mas só aquele lá Que vem aqui Junto na caixa É possível jogar De dois players Com um único receptor Ponto positivíssimo Para isso Um ponto que não é Não é bom É a entrada De cartão de memória Se você quer tirar O cartão de memória E colocar ele Confesso para vocês Que é um pouquinho Enjoadinho Você ficar colocando E tirando ele ali Ele é meio que Às vezes não encaixa Muito bem É um ponto Assim falar Né Eu acho que Se ficar Fuçando nele Por muito tempo A longo prazo Ele ficar Colocando Tirando ele Pode ser que danifique Mas meio que eu não me senti Muito confortável Outros aparelhos Têm um encaixe Bem melhor Tá E agora O ponto mais decisivo Desse vídeo Colecionador É possível Colocar mais jogos Mais ROMs Tirar os jogos Que estão lá E colocar os jogos Que eu quero Os jogos novos Né Pois esse é um ponto Que muita gente Fica cabreira Porque tem muitos sistemas Que são travados E você não consegue mexer Pois é Sim Ponto positivíssimo É possível Você apagar Tirar o cartão de memória Apagar os jogos E colocar os jogos Que você quiser Ou adicionar mais jogos Perfeitamente De uma forma prática Rápida e simples Colocou no computador Vai abrir a pasta De emuladores Você seleciona O emulador que você quer Apaga ou adiciona jogo Muito rápido Muito simples E na sua opinião Será que vale a pena Comprar um Game Stick? Bom Se você quiser aproveitar Essa oportunidade O site da Beats Está na descrição Lá eles vendem também Outros Ever Drives Outros controles E outros videogames Outros Game Stick Então vale a pena Você dar uma olhada Sem compromisso Nos sites da Beats Retro Combinado? Ó Eu deixei aqui pra vocês Os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Não se esqueça de curtir E compartilhar Assistiu o vídeo até o final Digita a palavra Game Stick Porque assim Eu vou saber Que você é um borracha Emocionado E acompanha os vídeos Até o final E está junto comigo Mas até por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Tchau Tchau Tchau